Com o sentido, no fundo, de prestigiar os militares ao colocá-los no lugar da unificação, do pacifismo. O militar não pode ter uma posição de confronto com a população ou com uma parcela da população, que é o que o Bolsonaro quis fazer. Você tinha mais ou menos, naquela época, que já ultrapassou, mas era meio a meio, metade a favor do Bolsonaro, metade contra da população. Ele queria colocar os militares contra essa metade da população que estava contra os militares, contra o Bolsonaro. Então, isso não é o papel dos militares, isso desgastou profundamente a instituição, profundamente a imagem dos militares junto à população. Então, o que o Lula está fazendo é dar aos militares a chance de se reerguerem, de se recolocarem no cenário nacional de uma maneira limpa, correta. E eu acho que o ministro, o comandante do exército e o Lula estão afinados sobre isso. Eles estão vendo que esse é o momento de ressignificar os militares depois da destruição da imagem que o Bolsonaro fez. E separar, né, Madalene, que é isso que a gente ouviu dos militares recentemente, de todos, inclusive hoje até do próprio Celso Amorim, que não é militar, mas que já atuou como ministro, de separar dos militares que apoiaram, patrocinaram ou não, mas estiveram ali no 8 de janeiro, aqueles que estão envolvidos com essa história de joias, de Bolsonaro, a história também das carteiras de vacinação, enfim, daqueles que colocaram a mão ali em atos criminosos e separar isso, né, uma coisa da outra. É isso que eles estão tentando fazer agora. É possível, Madalene, preservar a instituição, preservar as Forças Armadas? Vai ter que ser possível, né, Fabiola? Tem Paris sem Forças Armadas no mundo? Não tem. Vão ter que dar um pulo e é por isso que o presidente Lula está aí acelerando para ver se consegue, enfim, ter um diálogo melhor, ver se as Forças Armadas ficam com uma imagem melhor, porque também a gente coloca tudo nessa lógica binária, né, de que, ai, eles ajudaram o Bolsonaro e agora o Lula. Não é isso. Todo presidente precisa ter Forças Armadas respeitáveis. Não tem como se sustentar institucionalmente um país sem isso. E vai ter que dar um jeito agora. Só que nós estamos com um problema que é o seguinte, desde a abertura democrática, todos os governos vinham com praticamente uma separação igreja-estado entre o que é governo e o que são Forças Armadas. Você não tinha força, você até tinha, sei lá, um ou outro cargo, mas era muito separada a missão. Tanto é que você veja o comportamento de um general heleno, que foi promovido a general e comandante das Forças de Paz no Haiti pelo Lula, ele atuou lá, não estava enquadradinho? No governo do Bolsonaro o comportamento dele era outro. Por quê? Porque já não existia mais essa separação entre o que é de Estado, que são as Forças Armadas, e o que é de governo, o que é político. E as Forças Armadas agora estão nessa reconstrução, mas pecaram muito nisso. O que foi permitido que o Pazuello passeasse aí de carreata fazendo campanha, ainda vestindo a fada, ainda vestindo a fada não propriamente, mas ainda estando na ativa, foi um absurdo, e eles permitiram. Na cabeça, acho que desses comandantes, eles nunca iam perder a popularidade. Porque a única instituição que manteve a popularidade, faça chuva ou faça sol, desde 1988, foram as Forças Armadas. Era sempre a maior popularidade, sempre a maior confiança da população, isso era uma constante. Nesse momento, acho que eles sentiram o baque, porque caiu, o negócio desabou pela primeira vez, e eles vão ter agora de se reerguer. E eu espero que consigam. Como eles vão fazer isso, eu não sei. Como eles vão fazer, eu não sei. O que eu sei é que, primeiro eles têm de fazer, e depois que é interesse de qualquer governo fazer isso. Vamos ver aí quais são os caminhos. Me parece algo razoável essa tentativa de separar da instituição de Estado aqueles elementos que se meteram com questões de governo ou de polícia. Me parece razoável. Se vai dar certo ou não, eu não sei.